O dia que o Dream fraudou uma votação simplesmente para aumentar o seu ego. Não é segredo pra ninguém que o MobVote do Minecraft de 2020 foi uma piada, sendo o vencedor uma lula que brilha e tudo isso sendo arquitetado previamente pelo Dream, simplesmente o maior criador de conteúdo de Minecraft da atualidade. E o que a maioria das pessoas não sabem sobre isso, é que existiu uma treta entre os amigos do Dream e o MrBeast, contra o Capitães Sparkles e o XQC. Mas antes, vamos falar dos mobs que estavam concorrendo à votação. Obviamente tinha três mobs concorrendo, que era a Mob Loom, que basicamente tinha 80% de chance de plantar uma flor amarela pelo mundo, e 20% de chance de plantar um girassol, ou seja, era apenas uma vaca de flores igual a Coguvaca, que é só uma vaca de cogumelo. Também tinha o Iceologer, que era um novo pillager da neve, e tinha alguns ataques muito interessantes usando pedaços de gelo, que ficavam flutuando em cima do inimigo até cair em cima deles e dar dano. E o último mob é a Lula Brilhante, que é simplesmente uma Lula normal que brilha, e é só isso. Ela é uma Lula e ela brilha. E esses eram os mobs que estavam concorrendo à votação. Tudo começou no dia 29 de setembro de 2020, quando o Capitães Sparkles postou para as pessoas votarem no Iceologer. E colocando na balança, o Iceologer era sim o mob mais interessante e que mais agregaria no Minecraft. E 15 minutos depois dessa postagem, ele postou do porquê votar no Iceologer, dizendo que o pillager tinha uma mecânica única e jamais vista no Minecraft. Isso realmente é verdade. E o que ele não esperava é o que estava por vir depois disso. No dia seguinte, a Lula Brilhante foi anunciada, com o famoso vídeo em 2D do Jeb e da Agnes, e nesse eles estavam dentro da água quando apareciam algumas Lulas Brilhantes. Até aí tudo certo. O Minecraft Live estava programado para o dia 3 de outubro de 2020, e quando esse dia chega e a live inicia, sempre tem um pré-show que eles mostram algumas coisas. E naquela época, eles estavam apresentando a atualização Caves and Cliffs, e por isso a galera estava bastante hypada ali com a live. E durante ela, uma pessoa aleatoriamente postou o Team Glow Squid. E do nada, o Dream respondeu dizendo a mesma coisa. Minutos depois, alguns amigos do Dream também postaram, pedindo para votar na Lula Brilhante, que foi o Filza, até que o Dream fez a postagem em apoio à Lula Brilhante, pedindo para a galera votasse nela. Enquanto isso, o Capitão Sparkles ainda estava ironizando o fato, fazendo uma postagem que dizia imagina quem vota em uma Lula retexturizada. Até que o Dream, com a sua infantilidade, não aceitou o que o Capitão Sparkles disse, e começou a fazer uma campanha enorme para a Lula Brilhante. E como é possível ver, as postagens do Dream têm muito mais encaixamento do que a do Capitão Sparkles. Claramente, o Dream é muito maior e influencia muito mais pessoas. Outra coisa que o Dream fez foi pedir para que outros amigos também pedissem para votar na Lula Brilhante, como simplesmente um Mr. Beast pedindo para votar na Lula Brilhante. Além disso, ele também estava supostamente trocando votos por follow na rede social. E é possível ver que antes da votação, ele seguia 232 pessoas e depois dela, 238. E bom, a primeira etapa da votação se encerrou, e a Lula Brilhante ganhou com 2% a mais do que o Iceologer. E além disso, a Mobilum foi eliminada. Com isso, os apoiadores da Mobilum começaram a apoiar a Lula Brilhante. E para quem não sabe, eram os amigos do Dream. O Capitão Sparkles respondeu o Tommy, dizendo que ele não tinha idade para fazer isso. E no final, o Tommy chamou ele de velho e estúpido. E simplesmente, do nada, o XQC apareceu na votação. Dizendo que não era para deixar o Dream ganhar e para que as pessoas votassem no Iceologer. Mas infelizmente, já era tarde demais. Depois de longos 20 minutos de votação, a Lula Brilhante saiu vencedora com mais de 52% dos votos. O Capitão Sparkles ficou bem chateado e fez algumas postagens. E o Dream, obviamente, muito animado com a adição do mob mais inútil já visto no Minecraft. Com isso, muita gente ficou brava com a situação e até criaram uma hashtag para cancelar o Dream. E ele só respondia com brincadeiras. Alguns dias depois, o Dream fez uma postagem mais séria sobre isso. Resumidamente, dizendo que ele não se importa com a Lula Brilhante e só fez isso por birra. Ou seja, é só mais uma prova de que o Dream é totalmente infantil com as suas atitudes. Mas pera, tem uma coisa nisso tudo. Se o Dream não se importa com a Lula Brilhante, ele também não se importa com o Minecraft. Porque forçar a adicionar um mob totalmente inútil no jogo que ele tanto ama é muito questionável, né? E aí fica realmente difícil de acreditar que o Dream realmente gosta de Minecraft.